Que delícia! No chão em Deus! Ô Jesus! Vem! Se mais a pôda me usa, se não for fogo mais quente, com meu cabelo na casa e minha própria vida. Quando a nossa música tocar, água não toca... Eu não vou ficar... É que eu morro de vontade de Pra champanhas, aliviar o que sei É boa, deixa eu te Ah, 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 ah É que eu morro de vontade de Pra champanhas, aliviar o que sei É que eu morro de vontade de Pra champanhas, aliviar o que sei É que eu morro de vontade de Pra champanhas, aliviar o que sei É que eu morro de vontade de A melhor aplausa, a lusa só não deve Pra cá, o tempo alto, o mais quente O meu papel, o amor de minha nota me dá É que eu morro de vontade de É que eu morro de vontade de Pra champanhas, aliviar o que sei É que eu morro de vontade de É que eu morro de vontade de Pra champanhas, aliviar o que sei É que eu morro de vontade de Pra champanhas, aliviar o que sei É que eu morro de vontade de É que eu morro de vontade de Pra champanhas, aliviar o que sei É que eu morro de vontade de Pra champanhas, aliviar o que sei É que eu morro de vontade de 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 É que eu morro de vontade de